Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu radar emocional está terrivelmente aguçado e o torna mais seletivo. Há muito movimento ao seu redor. Você só vai querer se isolar e vai precisar muito disso. Sua autoconfiança está melhorando. É hora de falar francamente com alguém que você conhece. Seu corpo precisa recarregar. Seria bom dar um passeio e tomar um pouco de ar fresco. Seu humor atrai oportunidades e este é o momento de estabelecer novos contatos. Você ficará mais sensível ao frio. Então não se exponha demais. Você precisa de mais exercícios físicos. Humor Você terá a impressão de que eles estão tentando tirar vantagem de você e com razão. Não se deixe influenciar pela lisonja. Você está passando por uma fase de profunda reflexão que permitirá que você comece a se concentrar em si mesmo. Você achará difícil se levar a sério hoje e isso será muito apreciado por aqueles ao seu redor. Amor Um desafio apresentado a você supera a solidão ou a resistência de seu parceiro. Você estará preparado se souber escolher bem suas armas. Você precisará tomar uma decisão importante para estabelecer as coisas com mais clareza. Seja entre duas pessoas ou dois estilos de vida diferentes. Você precisa manter a cabeça fria. Você sentirá fortemente que deve romper com certas tradições que não se encaixam com o que você realmente deseja no amor. Concentre-se em seus ideais emocionais. Algo precisa ser mudado. Dinheiro O movimento que reina em seu ambiente familiar é muito positivo para você. Continue insistindo. Sua eficiência lhe trará sucesso hoje. É um bom dia para o desenvolvimento de negócios. Você deve agir agora. Sua capacidade de organização será útil para estabilizar as mudanças que prevalecem nas questões financeiras. Trabalho Você terá que superar um bloqueio em si mesmo para poder passar para a próxima marcha. Será óbvio para você. É difícil para você cuidar mais do seu trabalho. Hoje você vai se distrair com detalhes práticos e técnicos. Uma mudança organizacional geral chega na hora certa para facilitar o seu dia a dia. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.